Bom, começando com essa parte do nosso site funcionar em vários dispositivos, é óbvio que a gente vai ter que ficar testando, não é? E não faz sentido algum você precisar ter vários dispositivos. É claro que existem programas ou extensões que te ajudem a fazer isso. Então a primeira coisa que eu vou te ensinar agora é pegar uma extensão do Google Chrome e você vai ficar testando toda hora, escolhendo só o dispositivo que você gostaria de ver o nosso site funcionando, tá? Então vai lá no Google e digita extensões Google. Aí, entrou aqui na Chrome Web Store, você já vai digitar assim, ó. A Responsive Web Design. Digita Enter e vai aparecer algumas opções. Vou te mostrar qual que eu gosto de usar, tá? Espero só carregar aqui. Um pouquinho lento, né? Pronto, ó. Tem vários, não é? Eu gosto desse aqui, ó. Mobile Barra Responsive Web Design Tester. Então você já vem aqui, ó. E já instala ele. Usar no Google Chrome. Adicionar extensão. Espera um pouquinho. Fica de olho aqui, ó. Isso vai aparecer aqui depois pra gente, tá? Então, ó. Ele já tá adicionando. Tá fazendo essa instalação. E essa extensão, ele é muito útil, tá? Basicamente, você vai ter um ícone aqui, ó. Já está. Que eu pego. Já vou até testar pra você ver, ó. Cliquei aqui. Aí eu clico aqui, por exemplo, no iPhone 6. Ele já abre uma tela aqui, ó. Mostrando como esse site que está aberto rodaria no iPhone 6. Então, ó. No iPhone 6, você ia ver assim, ó. Essa é a largura dele. Tudo bem? Então, dá pra gente testar em vários dispositivos meus. Então, vai e instala aí pra gente também.